Então, eu vou ter uma história da minha vida pra vocês. Tem um tio meu que não morre. Tem um tio meu que não morre. A gente tá doido em que ele morre, ele não morre. Desde 2001, ele tá vivo, sem morrer. A primeira vez, ele tem morrido a primeira vez. Em 2001. A gente chama ele de Highlander hoje em dia. Em 2001, ele foi, ele baixou na UTI. Isso é sério, isso é real. Ele baixou na UTI, porque ele deu um ataque cardíaco nele. O coração parou, ele foi pra UTI. 2001. E aí, sabe pobre quando se reúne pra enterrar alguém? Que o pobre mandou pobre, não é a pessoa morrer. É enterrar. É caro. E esse tio meu, com o meu caçula, minha avó falou, ele pediu pra ser enterrado num jazigo. Na capelinha, tipo capelinha. Ele não tinha onde morar. Queria ser enterrado numa catatombazinha, numa capelinha. E aí, isso é sério, o médico chamou todo mundo da família. Aí, fomos lá ver o tio Jacinto. Aí, todo mundo tava lá. Aí, o médico chegou. Sabe, não tem sido triste? O médico chega pra família todinha. Aí, falou bem assim, falou, ó, o senhor Jacinto, ele perdeu um pulmão. Ele só tá com 30% de um só. De um pulmão. Ele tinha 30% de um pulmão. Aí, minha avó, vamos fazer o jazigo. E aí, deu o desespero. Não, não tinha dinheiro. Todo mundo pobre fodido no sertão. Meu pai vendeu a biscreta. Minha outra tia vendeu a TV. A mulher dele não tinha o que vender. Vendeu um menino. E aí, todo mundo esperando pra construir a capelinha. Ele só tinha 20 dias só de vida. Como o médico falou, 20 dias. 30% do pulmão. Todo mundo desesperado. E vai morrer, e vai morrer, e vai morrer. 25 dias depois, me acorda. 25 dias depois. E ele acordou. Todo duro aí. Cadê? Aí, chamaram pai, mãe, todo mundo. E ele. Cadê? Aí, chamou as faminhas todas. Cadê? Aí, a turma. O quê? Cigarro. Isso foi em 2001. Levantou-se. Meu pai, puto, que ele não morreu. Sem bicicleta. O tempo passou. 2004. É sério. Depois que eu posto esse vídeo, eu vou postar uma foto dele, pra vocês verem como é isso. Como é isso. Em 2004, ele pegou salmão nela. Salmão nela, doença do ovo. Salmão nela. Ele pegou a doença do ovo da galinha caipira. É um pobre com alergia a ovo. Ele cozinhou seis ovos de galinha caipira. Cozinhou. Aí, ele tava comendo no quinto ovo, deu um AVC nele. Ele caiu. Com ovo na mão. Ele caiu. Segurando o ovo, com casca em tudo. Ele caiu. Aí, ele travou. Deu um AVC do lado esquerdo. E ele travou. Aí, levaram pro hospital. E liga pra família. O jazigo já tava pronto. Foi todo mundo. Foi o dia de volta. Mesmo meu pai, que tava sem bicicleta. E, ó, cidade pequena. Todo mundo se conhece. Os enfermeiros, o doutor. Era o mesmo doutor. Aí, o doutor chegou pra todo mundo e falou, ó. Já sinto dessa vez. Os 30% tinham pulmão só, mais a salmonella. E deu AVC. Então, uma semana, ele se vai. Todo mundo caiu em pranto. Uma semana. Ele viveu muito, né? Viveu muito, né? Escapou. Viveu muito, tá certo. Três dias, ele ressuscita. Três dias. Ele acordou no hospital. Na mesma cena, ele acordou. Cadê? Todo mundo. O quê? O cigarro? Não. O sal. Filha da puta. Eu vou mostrar a foto depois na internet pra vocês verem. Em 2010, ele deu outro piripaque. 24 de dezembro. Ele só pega em data, filha da puta, que ele quer morrer, sabe? Todo mundo esperando ele pra comer o frango. Dia 24 de dezembro. Nós recebemos uma ligação. Assumimos tudo reunido. Ligaram na casa da minha avó. Ela atendeu e falou... O cara que ligou falou, ó, beleza. Foi atropelado por um caminhão. Atropelado. Quebrou uma perna e um braço. E tá aqui no hospital pra vocês envelar. Já todo mundo acê. Eu vou até o hospital. Chega lá. O médico era o mesmo. O médico veio. Puto! Todo mundo da fama espanha. Chega o doutor. Porra! Agora vai! Dessa vez não passa. Vai tomar no cu! Aí minha avó, qual que é a situação dele? Falou, não tem situação. Ele tá ligado só pelos aparelhos. Aí depende de vocês. Nós deixamos os aparelhos ligados ou desligados? Nessa hora, meu pai subiu no poste e cortou a luz. E meu pai apoiou no cu. Meu pai cortou a luz, voltou no quarto, olhou pra ele e falou... Cadê? Cadê? E ele acordou e falou... O quê? O quê? Tchau!